Fala aí galera, tudo bem com vocês? Bom, meu nome é Murilo, eu fui um dos candidatos a professor de educação básica no concurso da Sedulce do Mato Grosso e consegui aí uma vaga dentre os classificados, né? Hoje eu venho falar disso com vocês, eu acho que é o sonho de todo professor que sai de uma universidade, ser aprovado em um concurso público e eu felizmente consegui aí conquistar esse sonho, né? Mas esse sonho, claro, não foi conquistado do dia para a noite e não foi um sonho tão fácil assim de ser conquistado, foi preciso ter bastante garra, bastante dedicação. Então manda essa mensagem aí para você, você que quer ser um professor concursado, né? Estude, se esforce, se dedique e graças a Deus nós temos aí boas pessoas que podem nos ajudar como por exemplo o professor Marlon. Então eu devo a minha classificação em partes ao professor Marlon porque foi um cara que me auxiliou bastante a respeito, por exemplo, do funcionamento da prova didática foi a primeira prova didática que eu fiz na vida então ele me auxiliou bastante com os seus conhecimentos aí e também sobre muitos outros assuntos, foi um cara que sempre esteve à disposição sempre pronto a ajudar. Então professor Marlon, um abraço para você, eu agradeço muito a sua ajuda e você foi um cara bastante amigo, bastante parceiro, sempre preocupado mandava mensagens para mim, manda até hoje, né? Mensagens na atualização dos vídeos e tudo mais então um grande abraço, muito obrigado pelo seu auxílio se eu conseguir chegar lá, foi também graças a sua ajuda aí Então pessoal, fica um abraço para vocês, desejo uma boa sorte a todo mundo e até lá!